Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Olha eu aqui de volta, estou de aparelho por alguns meses, então se eu estiver falando estranho, dá uma relevada aí, né? Faz parte do processo, tá bom? Então é o seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer resenha da Glambox Beauty Shower, que é a Glambox no mês, assinando até o final desse mês, você ainda recebe essa caixa no mês seguinte, e ela tá com uma mega promoção essa semana, usando o cupom Glam Andresa, no assinatura anual, além de ganhar 100 reais de desconto, você ainda ganha uma paleta linda, toda colorida pra você usar, tá? Também tem desconto no semestral e desconto no mensal, porém o anual que mais compensa pra gente aqui, afinal você ganha brinde e ainda ganha mais desconto. Vamos então na Glambox Beauty Shower, que é nessa caixa aqui, ó, linda, bem de spa mesmo, a ideia é que seja uma caixa com itens para spa, para banho, uma coisa bem de spa em casa, renovação e tal. Lembrando que na minha caixa, gente, nunca, nunca não, né? Eu não vou mostrar, por enquanto, nada de cabelo, eu tenho exclusividade de cabelo com a Bio Stratos e por isso eu não mostro itens de cabelo de outras marcas aqui. Então quando vem itens de cabelo na minha caixa, eu só aviso que veio, mas que eu não mostrei, tá? Nessa caixa não veio nenhum item de cabelo, mas veio um monte de produto grande, vocês vão amar, vamos lá. Veio aqui uma base que eu já até fiz resenha dela no blog, já falei muito bem dela, é uma base que eu amo, é da Mavala, ela chama reforço de unhas, ó, tá aqui, ó, reforço de unhas. Essa base, ela tem uma questão muito legal, ela é dividida em duas etapas. É uma etapa, quando você passa, você sente que a unha fica cheia de fibrinhas, como se ela formasse uma teia em cima da unha, pra segurar a placa da unha. E na segunda etapa, é pra nivelar. Então você aplica duas basezinhas, uma pra formar essa teia de fibras, e também chamam de fibras de nylon, e a seguinte é a que faz a proteção, a selagem da unha. Essa base é uma das bases mais fantásticas que eu já usei quando eu tava com a unha fraca, tá? Hoje em dia eu uso unha de fibra, mas se um dia eu precisar de uma base que eu sei que funciona, é essa daqui, tá? Então se você tá com a unha fraca ainda não, se não é Glambox, já sabe que reforço de unhas da Mavala é espetacular e é mesmo, tá? Recebi aqui também da Biomarine, ó, um Perfect Primer, que é para o rosto, ainda não experimentei. Eu conheço algumas coisas dessa marca, eu tô conhecendo inclusive através da Glambox. Eu recebi esses dias um protetor solar, que é em spray, que eu achei muito legal. E agora eu recebi esse primer. Ele é para controle da oleosidade, retrator de poros, antioxidante, toque seco, contém nanovitamina C, sílicas anti-brilho, a sílica é pra você ver a oleosidade da pele, tá? E complexo redutor de poros. Vamos abrir? Vamos testar aqui na mão, né? Ó, tem um aspecto meio de creminho mesmo, espalha bem. Uma textura dele me lembrou quando tem silicone, sabe quando tem? Tem alguns primers que são mais siliconados. Ó, ele é bem pouquinho, tá gente? Se usar muito ele enrola. Sabe quando faz aqueles rollings assim, que você vê que fazem aquelas bolinhas? Ó, aqui na mão, vamos ver se vai dar diferença. Ah, deu. Vocês estão vendo a diferença na luz? Ó, esses poros vocês estão vendo mais do que esses aqui, ó, na luz, tá vendo? Ó. Então, o disfarce óptico dele funciona bem, ó. E ele tem um tom neutro. Bem neutro mesmo, deve dar em todos os tons de pele. Não tem aquele fundinho meio rosado, amarelado, não. Também não tem cheiro de nada. Um cheirinho assim, muito, muito suave que nem me incomodou. Gostei. Também veio um tamanho grande de 30 gramas, tá? Veio também aqui um Dermo Spa da marca Derma Nail, que é uma hidratação intensa, um hidratante, ó. Bem grande também, tá? Grandão, de 300 gramas. Vamos sentir o cheiro, né? Ah, o cheirinho mais fresquinho, tá? Bem fresquinho mesmo. Muito gostoso. Lembra fruta, tipo um abacaxi, sabe? Mas muito fresquinho, bem gostoso. Gostei, cheiria até o frasco. Uma máscara detox facial, ó, da Beauty for Fun, de argila negra vulcânica. Essas máscaras são bem legais, né? Eu acho muito prático, elas são vendidas assim, sachê, não é amostra. Então você vai, aplica no rosto e prontinho. Isso aqui é bem legal. Veio também um delineador líquido da marca Arielle Morimoto. E esse aqui é na cor Vampikis. Ele é vinho escuro, ó. Ó. Deixa eu aplicar aqui. Tô tentando mostrar pra vocês. Ele é um vinho. Escurinho. Ó. Tá vendo? Eu adoro delineador. Eu uso delineador, como vocês podem ver. Praticamente eu acordo com o delineador, adoro. Acho que levanto o olhar e tal. Pra quem tem palpadeira maior, é bem legal. E o olhinho mais caído, né? Então eu sempre uso esse tipo de delineador. E veio também da Cool Marina, um iluminador, que ele tem um tom bem dourado. A marca dele é Arela Makeup. E ele tem um tom bem douradão, ó. E eu gostei dele, principalmente, como sombra. Eu achei que ele na pele, ele dá... Ele é muito dourado. Se você tá mais bronzeado, ele fica bom. Mas se você tem uma pele muito branca com fundo rosado, pode ser que ele fique um pouquinho promanchado. Tá vendo? Aqui, ele ficou bem douradão, ó. Agora, ele na pálpebra, como sombra, ele fica super lindo. Esses dias eu apliquei. Gostei muito do efeito, sabe? Ó, ele fica um meio... Um dourado bonito. Tá um pouco estouradinho aqui na minha luz, mas eu acho que dá pra vocês verem, tá? Coloquei uma luz mais intensa, que eu vou demonstrar bem os detalhes pra vocês de tudo. Tá bom? Ó, na pálpebra eu gostei muito do efeito. Gostei muito mesmo. Achei que ele fica um dourado bonito, que combina com todos os tons de pele, na pálpebra como sombra. Mas no rosto, eu acredito que, pra quem tem a pele muito clarinha, pode ser que ele fique um pouco amarelado, tá? Mas ele é bem pigmentado e é grande. Tem 8 gramas pra iluminador, vocês vão usar pela vida inteira aí, praticamente, tá? Então é essa minha Glambox. Ela veio muito boa. Só esse reforço de uns, eu vou falar que já pagou a caixa, porque ele não é barato, né? Porque eu comprei, e ele não foi barato quando eu usava. Então ele realmente tá valendo muito a pena. Então, se você aí quer assinar a Glambox, com descontinho Mara, com um brinde, só usando o cupom GLAMANDREZA, tá bom? Então é isso. Lembrando que é uma parceria minha com o Glambox. Eu recebo a caixa pra mostrar pra vocês e dou desconto pra vocês, tá bom? Esse vídeo não é uma publicidade, é uma parceria entre a marca e os descontos para as seguidoras, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.